E aí pessoal, então, esse é o segundo vídeo da trilha resolvendo a aplicação DIVA Então no último vídeo a gente resolveu o exercício 1 e o 2 E agora nós vamos resolver o 3, 4, 5 e 6 E todos se tratam de Insecure Data Storage, que é o armazenamento inseguro de dados Então vamos para o primeiro, que é o Part 1 O objetivo é encontrar onde essas credenciais estão sendo armazenadas e o código vulnerável E a dica O armazenamento de dados inseguros é o resultado de se armazenar informações confidenciais de modo inseguro Exemplo, uma encriptação meio fraca, pobre, que é a palavra pur Plain text, em texto puro Ou também tem algum problema de controle de acesso que possa ocasionar o atacante ter acesso a essas informações Então eu vou inserir aqui qualquer credencial Então Beedle e Gandalf, por exemplo, dá para ver aqui que é um sistema de login No caso, um sistema de salvar credenciais E vamos dar um save E, bom, aqui basicamente a aplicação só diz que as credenciais foram salvas Não tem muito o que fazer aqui, vamos olhar o nosso jadx para ver como é que essa classe está agindo Então, abrindo o jadx, a gente percebe, a gente procura a classe primeiro, deve ser isso aqui, literalmente o nome está bem explícito E a gente dá uma lidinha nela, então Batendo o olho aqui, a gente vê a função save credentials O método, no caso, save credentials E a gente vê que está sendo usado o shared preferences E esse shared preferences, normalmente ele é utilizado no Android para alguma informação que não é tão sensível Porque não é recomendado usar o shared preferences de informações sensíveis Justamente porque a pessoa tendo acesso ao dispositivo vai conseguir ler o arquivo dessas preferências E nesse caso, como são as credenciais que estão sendo inseridas Consequentemente ela vai ter acesso a essas credenciais Então, vamos localizar onde é que fica o arquivo, salvo por esse método shared preferences Que é um jeito bem comum de salvar algumas configurações do usuário Então, vamos abrir o nosso Kali E vamos dar um adbshell para conectar no nosso celular E então, vamos ir até a aplicação, normalmente a aplicação fica em data E em data novamente E aqui tem os pacotes da aplicação E a nossa aplicação, a gente já viu né Que o nome dela, o pacote dela é o jacar-assim-diva Então, a gente pode achar ela aqui Ou só digitar também para preencher cd com.jacar Ah não, não tem o com, perdão Então é só jacar, isso Beleza Dentro da pasta a gente já consegue ver algumas outras pastas Inclusive ali o sharedpref, né Que é o nosso arquivo que a gente está procurando Então, dando um catch Perdão, essa é a pasta Então, dando um cd Aqui dentro a gente já vê o XML que está sendo salvo Dentro das preferências compartilhadas, né Shared Dá um catch ali E aqui a gente já acha as nossas credenciais E isso é um problema, né Porque também cai na mesma questão do que se o usuário, né Se o atacante tem acesso a esse celular Ele vai ter as credenciais salvas do usuário Em texto claro, em texto puro Então, basicamente, é esse o desafio Voltando ao celular Vamos para o próximo secure.storage Que é o part 2 Ah, claro O problema aqui, né Justamente, então, é Desse primeiro, voltando, recapitulando Salvar as credenciais primeiro em texto puro, né Então seria bom ter algum tipo de hash Ou uma própria criptografia para salvar esses dados E também salvar em outro local Tipo um banco de dados protegido Porque realmente salvar no sharedpref Não é a opção mais recomendada para salvar informações sensíveis Sensíveis, ok Então, indo para o part 2, né Do secure.storage O objetivo é basicamente o mesmo, né Em contas credenciais E o código vulnerável E a dica também é basicamente a mesma anterior Então, essa aqui, né Eu salvei como Beedleus e Gandalf Essa aqui eu vou salvar como Beedleus também E ir para a classe do storage 2 Bom, analisando esse storage 2, né A gente percebe que as credenciais estão sendo salvas Num database Num banco de dados Então, se a tabela não existe Ele vai lá e cria a tabela com o usuário, né Que vai receber um caracteres, password também Aí dá um try-catch para valida Se está tudo funcionando correto E aqui tem o método saveCredentials Que está salvando, né A inserção dos dados do usuário E está inserindo, né Search into myUserValues E salvando as credenciais Lá no banco de dados Então Por ser tratado no banco de dados local, né Provavelmente um SQLite Porque os aplicativos celular usam o banco de dados SQLite Acho que a maioria, pelo menos Se não todos Aí eu já não tenho certeza Então, vamos achar o arquivo, né Que está responsável por esse database A gente já está aqui, né Dar um cd ponto ponto para voltar A gente já está aqui na nossa aplicação E aqui a gente vai ver que tem a pasta databases também Então, acessando a pasta databases A gente vê alguns arquivos, né Tem possíveis dois bancos de dados Então, na nossa aplicação Esse divanotes e esse ids2 Divanotes, né Pelo nome, não parece Nesse caso E ids2, talvez pelo insecure data storage 2, né Que é a abreviação Possivelmente é esse Então, como a gente está usando o celular Ele tem SQLite instalado A gente pode usar o comando SQLite3 Mais o nome do nosso banco Para acessar, né Esse database E aqui a gente pode dar um ponto tables Para listar as tabelas E a gente vê que tem esse Android Metadata E o My User O My User que a gente viu, né No nosso GADX Que é o banco que está sendo usado Se eu não me engano Hum... Cadê? My User Enfim, não achei Mas em algum lugar aqui Que, ó Insert into My User, né É essa tabela que está sendo usada Para inserir Essas credenciais Então, voltamos lá Para listar as tabelas Então, comandinho básico, né De SQL Select all from My User E beleza Temos aqui nossas credenciais Em texto claro Então, isso também acaba sendo Uma vulnerabilidade E a recomendação aqui também, né Seria tanto Hachear, criptografar Essas credenciais Que estão sendo inseridas no banco, né Antes de inserirlas no banco E também proteger esse banco Tem alguns sistemas Que tu pode proteger o banco Para o usuário não ter acesso O acesso livre, assim, né A esse arquivo Ótimo Vamos para o Insecure.storage 3 Mesmo objetivo Mesmas dicas Então, vamos lá Beadows E vamos inserir agora O Legolas E vamos dar um save Beleza Inseriu Salvou nossos dados E vamos lá E vamos lá Para o GEDX Aqui no GEDX A gente também tem o método Save Credentials E a gente consegue analisar Que ele está criando Um arquivo temporário Chamado O Info Está setando esse arquivo Como Readable Writeable Provavelmente vai escrever nele E aqui O que ele indica Ele está escrevendo A entrada que a gente colocou Em usuário E a entrada que a gente colocou Em password Então A gente tem que achar Esse arquivo O Info A questão É onde é que está Esse arquivo Provavelmente como não tem Direcionamento De diretório aqui Deve estar na própria É Na própria Na própria Diretório da aplicação Então Vamos sair do banco aqui Acho que não é Exit É quit Para sair Ou só um Quit Por favor Exit Quit Bom pessoal Depois de eu ter desistido De sair do SQLite Eu cortei o vídeo E simplesmente Abri um novo terminal Porque eu não descobri O comando Nem pesquisei na real Só Abri outro terminal mesmo Então vamos Entrar de novo Lá no nosso Nosso celular E na pasta da aplicação Que é Data Data E o nome do pacote Ok Estamos aqui E Bom Bem nítido aqui A gente já tem o nome Do nosso Do nosso arquivo Contênios credenciais Que é o Info Itmp Como a gente viu lá O Info Itmp E está sendo Concatenado No meio desse nome Acredito com Uma sequência numérica Aleatória Então a gente dá um Cache Nesse arquivo E aqui A gente já tem As credenciais Do nosso usuário Certo Então Basicamente muito parecido Com a primeira Que estava sendo salvo No shared pref No shared pref Nós vamos inserir O frodo não Já foi Vamos inserir O bilbo Objetivos Dicas Já foi Basicamente a mesma coisa Então vamos salvar Salvando os credenciais Vamos olhar No shared x A nossa Activity E Basicamente Método Friendations Padrão E aqui a gente consegue Analisar Que ele está criando Essa variável S Deer E essa variável Está pegando O diretório Do storage Externo Que no caso Normalmente é um SD card Então provavelmente Esse arquivo está sendo salvo Num armazenamento Externo Então aqui a gente consegue Perceber isso Que ele está criando Um arquivo Nesse diretório Mais O nome do arquivo Que está sendo como Oculto Porque tem um ponto Na frente O info .txt Cistando como Readable Ratter Você pode escrever nele Está escrevendo nele E salvando os credenciais Lá Também Sem muito segredo Sem muito mistério Aqui é A análise simples De código A gente já consegue Descobrir essas Vulnerabilidades Então É o SD card Você acessa pelo SD card Mesmo assim Passa lá na raiz E aqui dentro Normalmente É meio que um labirinto Na real não Está aqui o storage Já Então acessa o storage E dá um LS menos LA Tá bom Talvez esse celular Que eu estou usando Ele é um pouquinho Diferente Ah Está aqui então Aqui as vezes Quando você usa um celular Provavelmente Em device físico Então O caminho Não é só SD card SD card Aí tem zero Ou emulator Depende do emulator Que você usa Mas enfim Aqui simplesmente Está dentro do SD card Então a gente dá um LS Menos LA Por isso que não apareceu Só usando o LS O A A flag A Mostra arquivos Ocultos Mostra todos os arquivos De all Aqui a gente encontra O arquivo .info Então Dá um cat nele E a gente acha As credenciais Do usuário Também Cara Não faz sentido nenhum Salvar as credenciais Assim né Eu acho que o ideal É usar o banco de dados Usar uma keystore Do Android Do Android E tudo mais Então Totalmente Assim Fora de Recogitação Usar um sistema Tão inseguro Assim né Um esquema De salvar as credenciais Tão inseguro E Esses são Os 4 desafios De insecure data storage Basicamente Todos resolvidos Com análise de código Beleza pessoal Qualquer dúvida Me contatem no linkedin Ou comentem aqui No youtube Certo Valeu E até a próxima E até a próxima